O meu castelo Demora lá o passarinho verde da esperança Quem tenta incessantemente alcança No balanço das andanças aprende a sobreviver Quem tenta? Quem tenta? Quem tenta? No balanço das andanças aprende a sobreviver Vida dolorida, palagem sofrida Pra encher a barriga preciso suar Banho de caneco, partiu pro boteco Pagou de cerveja pra anestesiar Valei-me poderoso Deus Olhar esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro, nem carro maneiro Meu samba me basta, me deixa feliz O meu castelo tem um quarto só Quero ouvir vocês E alinhando pra cubrir minha cabeça Meu guarda-roupa é feito de uma só gaveta Demora lá o passarinho verde da esperança Quem tenta? Quem tenta incessantemente alcança No balanço das andanças aprende a sobreviver Quem tenta incessantemente alcança No balanço das andanças aprende a sobreviver Vida dolorida, palagem sofrida Pra encher a barriga preciso suar Banho de caneco, partiu pro boteco Pagou de cerveja pra anestesiar Valei-me poderoso Deus Olhar esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro, nem carro maneiro Meu samba me basta, me deixa feliz Valei-me poderoso Deus Olhar esse pobre aprendiz Não tenho dinheiro, nem carro maneiro Palma da mão Luau-lá-lá-lá-lá-lá-láyá Opa Luau-lá-lá-lá-lá-lá-lá Luau-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá E lalá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá Foi no balanço das andanças Que aprendi a sobreviver master Luau-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá-lá O balanço das danças Aprende sobreviver O meu castelo tem um quarto só O meu castelo tem um quarto só num quando as orbas Passaram um perigo na couldência Esse é o cara, ó O balanço das danças Aprende sobreviver O meu castelo tem uma Adrian Vida Valorita! Às vezes vou leitinho Não tem dinheiro Me calma ela Alayalaya, alayalaya Alayalaya Alayalaya, alayalaya Foi no balanço das alianças Que aprendi sobre viver Palma da mão O balanço das alcanças Aprendo sobreviver O meu castelo tem O balanço das alcanças